E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Mad Max, pessoal. Pois é, então vamos lá continuar o nosso jogo, que é o seguinte, estamos aqui na garagem do Max, tá? No último vídeo eu parei lá no meio do deserto, parei o jogo, salvei e ele voltou aqui. Eu não sei, eu não tive controle sobre isso, beleza? A gravação está funcionando aqui, eu só precisava dar uma olhada e simbora para o segundo episódio dessa série. Eu queria agradecer o apoio de vocês no primeiro episódio e vamos juntas até o final deste joguinho delicioso. Se eu apertar o I e segurar aqui, eu vou iniciar a missão do... vamos ver. Esse maluco passou na fila de ser feio cinco vezes, né, cuzão? E dessa fila eu manjo. Beleza, a gente precisa reunir toda a sucata possível. Ahn, sucata é usada para construir melhorias para o Magnum Opus. Tá. Ah, o arpão é maneiro, velho, vamos ver. Eu já tinha bastante sucata. Eu peguei mais dezenove agora, cento e vinte, cento e trinta. Vamos, enxoco de sucata, que eu tô ligado que isso aqui são os upgraves do carro. Ah, o cachorro! O cachorro tá bem, gente. Ok, o que eu preciso fazer? Não sei. Tá, não sei o que eu tenho que fazer, amigo. Eu já peguei a sucata, e aí? Coletar a ponta. A ponta tá ali, leque. Então vamos lá. Deixa eu ver, ele corre, corre. Segura. Mano, nossa, a areia desse jogo tá muito da hora, né, mano? Caralho, os caras capricharam muito na areia, meu Deus do céu. Eu tenho que pegar a ponta do arpão. O arpão que eu me lembro, eu joguei com a... Deixa eu ver se tem água aqui sobrando. Tem, tem água sobrando. Eu vou enxomerar. Ih, a fonte de água está vazia por causa da última vez que eu peguei. Eu acho que eu preciso dar mais tempo pra água enxer, né? O arpão... Olha a cama do cara. Não é à toa que as costas dele estão fodidas, né? O amigo dorme dentro de um pneu de trator. É uma cama não muito confortável. Então, beleza. O arpão realmente vai ser bem útil, porque se não me engano, ele arrancava rodas e armadura, tá? É realmente bem legal. É importante a gente dar uma bolada no carro. Tá aqui, amigão. Toma o seu arpão aí. Bem-vindo à oficina. É aqui que o Magno Opus será customizado e feito. A categoria arpãs está marcada com ícone de objetivo. Vá até lá e instale o arpão básico. Vem até aqui e cliquei. O arpão básico, ele está custando 15 peças. Instalei. Tá ótimo. Realizado com sucesso o arpão básico. Ok. Magno Opus também tem sucesso suficiente para instalar a grade de colisão. Seleciona a categoria grade de colisão, que é essa aqui. Instale a melhoria da barra de briga, que é essa aqui, ó. Barra de briga. Aperto o A. E olha, já mudou o esquema do carro. Vocês observaram ali que o carro, a aparência do carro mudou? Então, isso é muito louco. Tá, eu posso sair já, mas a real é que eu posso blindar mais o carro. Vamos ver. Sem blindagem... Tá, eu preciso prosseguir um pouco nas missões ainda. Não dá para simplesmente chegar aqui e modificar. Ao que eu quiser. Agora que eu ouvi um barulho, eu falei, que porra é essa no meu áudio? Aqui é um liquidificador ligado. Tudo bem, acho que não está vazando. Os War Boys estão lá fora, ok. Beleza, então está na hora de limpar um pouco o cenário. Sair do esconderijo do Chum. Vamos entrar no nosso carrosco. E vamos esperar o Chum colar com a... Ah, ele já está com a gente ali. Simbora. Tá, então beleza. Então eu preciso derrubar isso aqui, ó. Destruir o espantalho. Demorou. Não danificou nada o meu carro, não, véi. Tem outro espantalho ali atrás. A gente vai chegar lá rapidão. Tem algum freio de mão nesse jogo? Não, né? Beleza. Cadê o arpão? Eu sei que tem um esqueminha para usar o arpão aqui. Aqui, ó. Ó. Eu posso ligar o arpão e atirar o arpão. Como é que atira o arpão? Eu não sei. Ele não me ensinou ainda. Então foda-se. Vai, vamos bater. Pau na poupa. Eita, caralho. Caiu o bomba em cima de mim, mano. Tinha que ter feito isso mais rápido. Caralho, tem mais quatro ainda. Três. Ah, não. Tem três. Beleza. Isso aqui eu acho que eu tiro a influência dos filhos do brother lá, né? Os filhos... O Warzone, o Filhos de Guerra do brother lá. Aquele grandão. Cara, eu assisti o filme nesse jogo e não lembro o nome de nada. Essa é a real. Opa, olha só que legal. Ele solta a sucata. Hum, isso é interessante. Quando eu estiver precisando de sucata, ó. Derrubou o bagulho. Desce. Pega a sucata. Volta para o carro. E é nóis, velho. Eu escolhi a sucata. Que fácil, ô chum. Vamos lá para o próximo. Vai, vai para trás. Olha o chum todo doideiro em cima do carro, mano. Tem que ter um espacinho dele ali, né, Javis? A gente tem que respeitar. Vamos com tudo. Aqui, ó. A gente pode alternar armas. Eu tenho a 12... Opa. Aqui eu preciso usar o arpão, ó. Ai, me ensinou. É o B. Aí eu grudei o arpão. Ok. Agora eu posso puxar com o carro, ó. Tá, vamos posicionar melhor aqui, ó. Oh, my! Demorou. Faltam dois. Tá, então agora examinar o campo do ponto de observação, ok. Beleza. Então a gente destruiu essas paradas, a gente tem que ir lá destruir a base deles, acredito eu. Ó, eles ficam lá para pegar óleo. Beleza. Lembra-se, esse vídeo está sendo gravado em 1080p60, a frames, o link da playlist, caso você queira ver o que aconteceu no último episódio, estará aí na descrição. Vamos sair do carro aqui. E bora ver o que está acontecendo nesta parada, senhores. Vamos lá. Zoom? Dá zoom? Ok. Então a gente tem um portão. Temos um sniper. Isso aí pode ser uma dor de cabeça cabulosa. E ele tem um berrador de guerra. O único propósito do berrador é encorajar e incentivar os ocupantes. Ok, então ele é tipo um carinha que dá buff para os amiguinhos dele. Isso é o que eu precisava ver, certo? Porque ali tem que ser... Ele está melhor em mim, velho. Isso é louco. Bom, beleza. O perímetro de um acampamento geralmente é protegido por várias defesas. Quando se aproximar de um acampamento, suas defesas ficarão em alerta. Se o medidor de alerta ficar cheio, as defesas que protegem o acampamento ficarão reforçadas, o que as tornará consideravelmente mais perigosas. Então, beleza. É importante. Verdade, o nosso carro dá conta aqui, leque. Eliminar o franco atirador é nosso primeiro objetivo. Opa. Eu estou um pouquinho conturbado aqui para dirigir ainda o Magno Opus, né? Eu preciso treinar um pouco mais. Tudo bem, vamos descer com tudo aqui, ó. Desce a colina bonitamente. Já vamos se posicionar por aqui. E vamos ver... Puta, como que eu vou fazer para derrubar o franco atirador? Calma, eu quero me esconder. Será que consigo me esconder por aqui assim, ó? Puta, fodeu. Preciso ir rápido, porque se alertar o acampamento, aparentemente eles ficam mais fortes. Vamos ver se eu consigo matar o cara com o meu arpão, velho. Peguei ele, beleza. Puxei o cara, arranquei ele da torre, ok. Tá, tem um tanque ali. Tá, arpão de novo. Não dá para puxar? Não. Tem que atirar. Vai, atira, idiota. Puta que pariu. Preciso dar um gás aqui. Caralho, ali o tanque de gasolina tá botando fogo na situação toda aqui. Tá complicando. Atirei, acelerei. Já é, derrubamos. Agora vamos para cima, velho. Ok, calma. Mal que ele aguentou o primeiro impacto. Vamos para o segundo. Não, não deu. Preciso de mais espaço, mais espaço, mais espaço. Preparei. Eita, cuzão. Joga a areia para cima, parça. E agora vai. Vamos derrubar o portão agora, ó. Vamos pegar o brother ali? Será que você acerta o seu arpão daqui, amiguinho? Acho que não, hein? Vamos tentar. Acho que o meu carro não passa... Ah, o carro não passa daqui não, velho. Pô, eu precisava mandar muito um arpão naquele cara ali, velho. Ia me ajudar bastante a derrubar aquele cara ali. Mas não vai dar não. O jogo não deixa. O jogo não deixa. Então tem que ser na porrada mesmo. Vamos lá. Segura aí, tchum. Daqui a pouco eu volto, mano. Será que eu preciso passar por aqui? Ok. Ah, tá. Eu tenho um negócio de reparar. Eu estou vendo inimigos ali. Partiu. Bora. Vem que a treta é nossa. Está aí, ó. O berrador de guerra. Ok. Eu preciso dar um jeito. Quando chegar perto de um berrador, ele ficará em alertas. Meu editor de alerta ficará cheio. Os lutadores próximos ficarão reforçados. O que os torna mais perigosos. Ai, caralho. Eu não estava esperando esse soco, não, mano. Ah, caralho, mano. O slow mode só serve para mim. Ah, eu não tenho tiro. Puta que pariu. Eu consegui me ferrar aqui. Como é que... Ih, já era, rapaz. Fudeu. Eles estão bombadão, velho. Filha da puta, mano. Caralho, estou batendo muito, mano. Vai, bloqueia aqui, ó. Bloqueia aqui, bloqueia aqui. Boa, já sentei a porrada naquele ali também. Eu perdi vida pra caralho. Bloqueie esse brother aqui, velho. Já é. Derrubei. Uh, a treta aqui foi foda, mano. Tem um cara aqui com tesouro. Como é que eu derrubo? Como é que eu elimino esse filho da puta? Tem aqui, ó. Tem alguma coisa por aqui, ó. Demorou. É, amigo. Eu acho que você vai rodar. Rodou. Deixa eu ver se eu descolo uma sucata por aqui. Nossa, tem muita sucata, velho. Tá. Vamos continuar explorando. Opa, tem alguma coisa aqui. Vamos ver o que que é. Relíquia histórica. Atrás. Max, we miss you. Come back soon. Ah, é a foto da esposa e filha dele. Beleza, achei uma relíquia histórica. Tem três insígnias. Ih, mais nove sucatas, velho. Eu preciso chegar aonde agora? Lá na outra ponta. Vamos ver se eles descolam um caminho pra ir por aqui. Será que eu tenho que quebrar essa porta aqui? Deixa eu ver. Ah, arrombaram com um chute. Ok. Seguro a Alice, senta a bicuda na porta. Ô, cacete. Sério? Ih, cacete. Isso aqui é daqueles que tem a faquinha. Ai, 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 cacete. Opa. Fudeu, mano. Aquele cara ali, quando ele vem me pegar, eu tenho que desviar do ataque dele. Isso que é o mais chato. Opa, consegui desviar de todos ali, velho. Ai, ai. Fudeu, vou cair. Nossa, eu não morro agora só se der muita sorte. Ai, morri. Eu até apertei o Y, mas não deu. Calma, primeira vez que eu morro no jogo. Vamos ver onde é que eu vou sair. Eu podia ter pelo menos limpado a primeira leva ali de caras, né? A primeira onda da porrada ali. Eu tô me acostumando ainda com a engine de luta. Ela é um pouquinho... Ela é muito rápida, né? Não é uma engine muito fácil de lidar, mas eu acho que a gente vai conseguir. Tá, eu voltei com a vida cheia. Isso facilita bastante. Eu realmente queria ter um tiro de arma aqui. Tá, eu preciso... Acho que talvez seja uma boa eu acabar com ele o mais rápido possível, né? Ai, não! Filho da puta, mano! Peguei. Peguei na parede e já era, já. Esses dois aqui são fáceis agora. Caralho, o maluco levantou. É sério isso? Tá, tem que esperar ele bater pra eu pegar ele desarmado, que nem é muito rápido. Já é. Nossa, olha esse soco no baço. O maluco cuspiu sangue, cuzão. Já é. Cadê a arma? Pegar a faca dele por enquanto. A faca derrubou um cara, praticamente. Caralho! O que é isso, velho? Rolou uma tempestade de areia aqui, hein? Vamos lá, vamos destruir a bomba de óleo. Tá, não tô achando. Tem como subir por aqui, né? Tem. Caralho, eu tô surdo, velho, por causa da areia. Que merda. Subi tudo aqui, hein? Insígnia do Scrutus. Destrua elas. Ah, demorou. Consigo quebrar essa porra. Beleza, eu preciso destruir as três insígnias. Aqui atrás tem sucata. Ótimo. Caralho, velho. A parada do vento aqui na areia é foda, hein? Água. Tem água aqui. Vou me encher o nosso cantil. Roubar... Nossa! Os caras vão encher meu cantil, cuzão. Aí sim, hein? Cantil cheio de água. Secamos a base dos malucos. Bora tentar continuar. Caralho, mano. O bagulho destruiu o hard aqui. Essa tempestade de areia, hein? Puta que pariu. Uou! Estudiu alguma coisa ali, velho. Estou vendo que tem sucata ali. Porra, a tempestade de areia entra dentro das coisas? Que merda. Vamos descer. Vamos ver o que tem aqui por baixo. Talvez eu tenha um pouquinho de loot para fazer. Agora tranquilizou um pouco, mas a minha visão está toda cagada, velho. Ele de novo. Ele quem? Eu não sei do que a gente está falando aqui. Tá, temos alguns itens aqui embaixo. Isso é bom. Sucatinha marota. Tem 10 sucatas para eu pegar aqui, velho. A gente pode limpar essa base aqui dos caras lindamente, né? Ou tentar ser mais objetivo. Ah, o brother aí, ó. Beleza, esse aí deve ser o vendedorzinho. Parece que ele é vendedor do Resident Evil, né, mano? A qualquer momento eu sinto que a gente vai usar ele importantemente aí para comprar itens. sucata e tal. Deve ser um... Alguma maneira de a gente juntar uma grana. Ih, vai ter treta. Max aumentará a fúria quando estiver em combate a pé. Quando acumular fúria o bastante, Max entrará em modo de fúria no qual todos os seus golpes se tornam mais poderosos. Ele permanecerá em modo por tempo limitado ou até que todos os inimigos sejam derrotados. Já cheguei sentando a porrada aqui. Não tem conversa não, parceiro. Já dei o bloco... Ih, caralho. Tem inimigo pra caralho aqui. A gente vai entrar no modo fúria agora, certeza. Já entrei, já. Entrei no modo fúria, agora é só porradão, cuzão. Ó, castigar com fúria. A gente só manda o assassinato cabuloso. Ai, ai, apanhei. Calma, eu tô no modo fúria, eu tenho que aproveitar. Opa, peguei aquele ali. Tá, perdi o modo fúria. Nossa, belo bloco, meu Deus. Opa, defendi mais um. E aí tá... Opa, entrei no modo fúria de novo. Ah, mas agora não adianta. Ah, que pena. Vamos lootear aqui a galera. Tá, então se eu destruir a bomba de gasolina, não tem motivo pra eles voltarem. Eu tenho um símbolo ali. Será que é bom eu lootear antes de destruir isso aqui? Por via das dúvidas, eu vou lootear antes, galera. Porque eu não sei o que vai acontecer depois que eu destruir essa parada. E eu tô aqui realmente só pra limpar o terreno. Essa é a fita. A gente enche o cu de sucata aqui. Enche o cu de sucata. Tá aí um bagulho que não pegou bem. Tem mais um símbolo, mais uma insígnia deles aqui, que é importante eu destruir. Porque com três eu libero um objetivo extra. Deixa eu subir aqui agora. É bom pegar upgrades, porque com o longo do tempo, tipo assim, agora no começo vai ser um pouco mais complexo. Mas depois vai acabar ficando mais fácil, né? Porque a gente vai liberando upgrades do personagem e tal. Isso ajuda. 200 peças. Aqui tem uma tirolesa que me leva lá pra baixo. Vamos destruir a bomba. Ali tem uma portinha. Vamos arrombar a lanza, então. Quero ver tudo que tem na base, velho. Essa é a fita. Olha, tem gasolina, ó. Demorou. Ixi, essa porta tá bugada aqui. Ok. Ah, sabe que pra destruir isso aí eu vou... Ah, necessária explosão. Ok, então na real eu vou ter que incendiar isso aqui. E lançar isso aqui. Já é. Vai explodir, ó. Eita, cuzão. Foi bonito, hein, jovens. Caraca, a gente destruiu a base dos caras, velho. Acampamento de bombeamento de óleo. Ressaca desmantelado. Os aliados agora ocuparam o acampamento e fornecerão entregas regulares de sucata. Ah, eu deixei uma insígnia e cinco sucatas, então eu deixei 57% do bagulho em aberto. Matadores de estrada nível 5. Eu tenho como dar upgrade no meu personagem? Vamos ver. Biografia Max. Ah, não, ainda tá fechado. Max e oficina ainda estão fechados. O cara dos túneis é o vendedor, né? Retornar ao Magno Ops. Eu tenho o corte de caminho com essa tirolesa aqui, acredito eu. Vamos utilizá-la então, né, senhores? Vamos voltar pro Magnus Ops. Caralho, foi maneiro isso aqui. Eu gosto desse negócio de limpar a base. Eu acho que deixa uma progressão divertida no jogo, né? Pontual e divertida. Eu acho bem bacana esse tipo de coisa. Sim, pode começar seu trabalho, filho. Por que sim, ô filho da puta? Sim, eu tenho mais razões secretas, exatamente isso. É, por enquanto eu preciso do chum. Ah, ó, eu fraqueci agora completamente. Eram duas torres e a base. Então essa área do mapa aqui agora... Hum, ok. Ó, eu tirei todos os acampamentos espantalhos dessa região aqui, ó. De um mapa, de um mapa bem grande. Mas beleza. Ok, então agora eu tenho um sinalizador aqui, que eu posso usar pra chamar o chum. Que na minha cabeça não faz muito sentido, mas beleza. Porque eu acho que eu preciso dele sempre. Enquanto se com o morador misterioso da terra desolada. Vamos saber o que é esse brother aí. O que é a parada com esse cara, mano? Por que tanto enche o saco, mano? Opa! E que é chum? Estamos nós subindo o deserto, velho. Você é louco, viver nessas terras aí secas. Só de eu jogar esse jogo ele me dá sede, mano. É batata. Eu coloco pra gravar o... O... Mad Max eu fico com sede, mano. Dá sede real, assim. Vontade de beber água, tá ligado? Caralho, mano. Por que a vista ficou toda bizarra, assim? Você é mó uma combeira, hein, tio? Ah, 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 there you are. Chifter of Sands. Letter of Blood. Remnants of a ruined past. You say you seek the Plains of Silence. But do you not wonder them right now? The remains of your life. A perpetual flight. An escape from all that is human. até que um dia os planos de silêncio endem e você começa você tem o objetivo nessa vida, meu amigo mesmo que você tem medo de sonhar mas o dolor vai vir muito mais o dolor antes que esse objetivo para você seja manifesto você não sabe nada de mim olha atrás de você a dune after dune of drifting half-forgotten terrors você flee them always these past phantoms and the madness that crawls inside you've come to Grifor for a reason, deep inside twisted around horrors from which you run lies your strength Grifor can help help you venture down to where you can go yourself and lay there your true promise que porra é essa ah, ele vai me upar ok, melhora a capacidade do max de resistir a mais dano aumentando a vida máxima melhora usar armas corpo a corpo mais tempos antes de se quebrem capacidade do max de adquirir mais munição melhora a capacidade do max de permanecer no modo de fúria por mais tempo melhora a capacidade do max de causar mais dano usando armas corpo a corpo melhora a capacidade de consumir menos combustível melhora a capacidade de adquirir mais sucata ao saquear melhora a capacidade do max de adquirir mais água em fontes de água use o token para aumentar em um o nível o nível de lenda do max melhora a capacidade do max de recuperar vida ao comer então qual que é a parada eu sempre vi que esse negócio tipo assim, ó é bom eu colocar isso aqui porque de agora até o final do jogo eu vou produzir muito mais dinheiro pegando sucata certo? melhora a capacidade de usar armas corpo a corpo por mais tempo eu queria alguma coisa que me deixasse mais porradeiro cara mas aí eu sou usando armas corpo a corpo então eu não curto muito é eu quero eu quero aumentar a vida do max também eu quero deixa eu ver o que mais melhora a capacidade do max de permanecer no modo fúria vamos ver recuperar vida ao comer não foda-se intuição capacidade do max a gente vai pegar canalização e munição na moral porque eu não achei munição nenhuma pode confirmar melhorei os 4 pontinhos que eu tinha aí de level up e cara se eu for pegando aquele bagulho ali da sucata até a metade do jogo eu vou estar rendendo vai estar rendendo muito a sucata tá ligado? e eu já vou estar eu vou estar tranquilo nesse negócio de explorar opa deixa eu mexer o controle aqui caralho agora eu posso retornar ao magnum opus galera mas é por aqui que vamos terminando mais esse vídeo de Mad Max se você gostou não deixe de dar o seu joinha o seu favorito e se inscrever no canal pra muito mais conteúdo além de compartilhar essa série com os seus amigos aí no topo da descrição tem um link da playlist dessa série sim é uma lista onde você consegue assistir todos os episódios se você não quiser perder nada fique de olho nessa playlist beleza? eu queria agradecer o apoio de todos vocês eu sempre quis trazer let's play play true aqui no canal eu fico muito feliz de estar trazendo esse conteúdo pra vocês beleza? então é isso aí é assim que vamos terminando com esse gráfico incrível do Mad Max muito obrigado por terem deixado o vídeo até aqui um abraço do Pati até a próxima e valeu e valeu a próxima